Boa noite Muito bom receber todos vocês aqui no Viva, uma experiência real Eu sei que hoje nós temos pessoas de diversos lugares aqui conosco Você que já é nosso frequentador, bem-vindo mais uma vez Muito bom estarmos juntos Se você está chegando, sinta-se muito bem Algumas pessoas têm nos acompanhado pela internet ou pelo nosso canal, a TV Novo Tempo E estão hoje aqui conosco, no nosso auditório Nossas boas-vindas a você, é bom tê-lo aqui conosco E você que nos assiste ao vivo e quer participar conosco aqui Basta vir ao nosso auditório aqui na rua Cubatão 77 em São Paulo Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia Que existe para buscarmos juntos, semana após semana, uma experiência real com Deus Nesse início de ano, nós estamos apresentando essa série de mensagens em obras E ela foi construída a partir da metáfora da construção E nós estamos buscando os caminhos que podemos tomar para uma nova vida Nas duas últimas semanas, o pastor Kleber Gonçalves nos falou sobre o poder da visão Essa perspectiva que precisamos ter da vida para alcançar a realização pessoal E sobre o poder da fé para tornar real a visão Agora, essa noite nós vamos falar sobre a reconstrução do nosso interior Qual é o segredo para pôr em prática aquelas resoluções que a gente faz Aqueles sonhos que a gente tem O que a gente pode fazer para experimentar uma verdadeira transformação pessoal Esse é o drama de muita gente Tem a visão correta Sabem o que querem Acreditam que é possível Mas nada acontece Como passar da teoria para a prática em busca de uma nova experiência Ah, você vai dizer O infindável conflito entre teoria e prática Teoria Como vocês podem presumir É quando se sabe tudo e nada funciona Já a prática É quando tudo funciona Mas ninguém sabe o porquê E tem gente que consegue unir as duas coisas Nada funciona e não sabe o porquê A gente precisa aprender a evitar essa armadilha da teoria Em todas as áreas da nossa vida Seja no trabalho, na família, socialmente, a vida espiritual Tem um texto da Bíblia e Jesus deixa essa orientação para nós Jesus diz assim Todo aquele Que ouve essas minhas palavras E as põe em prática Será comparado a um homem Que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva Vieram as enxurradas Sopraram os ventos Deram contra aquela casa Mas ela não caiu Porque estava alicerçada na rocha Nós temos visto essas semanas Que estamos sempre em obras Cada dia Através das nossas decisões Nós estamos construindo a nossa vida E nós temos a oportunidade E precisamos edificar bem Essa construção A gente precisa passar das intenções Para as ações Que de verdade Vão colaborar positivamente Para o nosso futuro E é esse o segredo Que Jesus aponta para nós Nesse texto E que a gente está buscando Nessa série Deste início de ano Ouvir as palavras E as colocar em Em prática Visão Fé E prática Agora Quando a gente fala em mudança Existe um outro desafio O desafio de Se esta mudança Vai ser permanente Ou passageira Tem muita gente Que muda muitas coisas E muda o tempo inteiro E está sempre mudando E as mudanças Começam e terminam Eu tinha um professor da faculdade Que dizia que Ele conhecia muita gente Com iniciativa Mas pouca gente Com acabativa Eu lembro de uma Resolução que eu tomei Eu tenho um tio E ele há muitos anos É vegetariano E eu admirava muito Esse tio E decidi que eu também Ia ser vegetariano Ia parar de comer carne E tinha um outro amigo Que também Desde os 15 anos Era vegetariano E não comia nada de carne E eu falei Eu vou cuidar da minha saúde E com 15 anos de idade Eu decidi parar de comer carne E me tornei vegetariano Passaram os 15 anos Os 16 Os 17 Os 18 19 20 21 22 anos 7 anos vegetariano E eu conheci a Paula Um dia Depois de casados Saímos para Um passeio em Monte Verde Aqui em Minas Gerais Aquele clima agradável De montanha Aquela água gelada Aquela truta Aquela truta Foi o peixão E concessão Após concessão O churrasco Voltou para o Cardápio Concessões A gente idealiza sonhos Idealiza mudanças Mas Começamos a fazer concessões A essas mudanças Com certeza você já passou por isso Em alguma área Em algum aspecto da sua vida Agora A outra Pergunta Importante Dessa noite É como manter Essas decisões Que queremos mudar Que precisamos mudar Já sabemos Mas como Que essa mudança Vai ser permanente E a boa notícia Para você hoje É que Deus sabe Deus sabe Que nós todos Temos limitações Quando o assunto É transformação E por isso Deus nos deixou Preciosos E valiosos Princípios Que estão aqui Na sua palavra Que vão nos ajudar A experimentar Uma revolução Pessoal Como viver Mudanças duradouras Se nós acrescentarmos A visão A fé Estes princípios Que vamos ver hoje Nós poderemos Reconstruir Um novo eu A partir de agora É isso mesmo Que você ouviu A palavra chave De hoje a noite Para mudança É agora Não é amanhã Não é depois de amanhã Igual aquele regime É agora E nós vamos analisar hoje Cinco desses princípios divinos Para uma mudança de vida Completa e permanente Como mudar a minha vida Primeiro ponto Entrega Ouça comigo O que a Bíblia Tem a dizer A respeito disso E assim Queridos irmãos Eu apelo Que vocês Deem seus corpos A Deus Que ele seja Um sacrifício Vivo Santo O tipo de sacrifício Que ele pode aceitar Quando vocês Pensam naquilo Que ele fez Por vocês Isto será Pedir muita coisa Sabe Nos primeiros Onze capítulos Dessa carta De Paulo Aos romanos Paulo Lista inúmeras ações Bençãos de Deus Em favor das pessoas E aí ele Conclui Esse momento Do livro Com este verso E assim Ou em outras palavras Portanto Diz Paulo Diante de tudo isso Que Deus deu a vocês Que vocês Entreguem Seus corpos A Deus Como oferta aceitável Interessante O pedido de Deus Entregue As palavras de Paulo Ou ofereçam Seus corpos Como sacrifício vivo Para você parar De me olhar Esquisito Desse jeito Antes que você pense Em um terrível Ritual Vamos entender Um pouco Como eram Os conceitos Aceitos Naquele momento Você sabe O império romano Ele dominou O mundo Com a força Dos seus exércitos Mas manteve O império Manteve O mundo unificado Com o uso Da filosofia grega É por isso Que a gente Costuma falar Da cultura Greco-romana Foi esse misto E com a força Desse sistema Filosófico Criou-se Uma cultura Comum As diversas Nações Que compunham O império romano E um ensino Filosófico Desde a era De Platão Chamado Dualismo E que Influenciou Todo o pensamento Ocidental Moderno Você pensa Desse jeito Afirmava a existência Simultânea De duas realidades Distintas A realidade física E a realidade Metafísica Assim O homem Era composto De uma realidade física O corpo E de uma realidade Metafísica A alma E essa realidade Metafísica Ela era superior A realidade física Portanto Mais importante A realidade física Na verdade Era um entrave A verdade espiritual E em desenvolvimentos Posteriores No decorrer dos anos Chegou-se inclusive A afirmar Que tudo o que se fizesse Com o corpo Não tinha importância Alguma Conquanto Que se cultivasse As virtudes Da alma Dualismo E por incrível Que pareça A gente recebe Ainda essa herança Cultural De olhar o ser humano Como um ser Parcial Formado Por várias partes No entanto Um dos ramos Da ciência médica Que desperta Muitas pesquisas Atualmente É a psicosomática Já são conhecidas Por exemplo As ligações Entre o nervosismo E a úlcera gástrica O medo E a bronquite asmática O estresse E a herpes simples E até mesmo A depressão Linkada a alguns Tipos de câncer E é interessante Que apesar dessas Descobertas A gente tem Um relato bíblico Um relato muito antigo Falando a respeito Dessa ligação Unificada do corpo A bíblia diz A bíblia diz No livro de provérbios O coração Alegre É bom remédio Para o corpo Mas a tristeza Na alma Acaba Com a saúde Do homem Não são duas Realidades Distintas Separadas Que não se comunicam E que são Antagônicas Mas a composição De um todo De um ser único Há um artigo Interessante Que eu queria repartir Com vocês Alguns trechos Que eu encontrei Saiu na revista Você S.A. Falando sobre Essa conexão Mente-corpo Interessante Na pesquisa O artigo Vai mencionando Entre as dezenas De neurotransmissores Que o cérebro produz Um dos mais pesquisados É a beta-endorfina É bastante conhecida Por aqueles Que gostam de esporte A beta-endorfina É um analgésico natural Produzido Quando o corpo Está em intensa Atividade física E a finalidade É proteger o corpo Da dor provocada Pelas possíveis lesões Do esporte Ou de uma batalha Você já ouviu Falar de alguém Que se machuca Jogando futebol Mas só vai sentir A dor Depois que o corpo Esfria É por causa Da endorfina Mas a endorfina Tem mais efeitos Sobre nosso corpo E sobre a nossa Condição emocional É um poderoso Antidepressivo Um estimulante Que tipo de estímulo? E aqui vem a melhor parte Sob o efeito De doses altas De endorfina Produzidas pelo corpo A pessoa experimenta Elevação De uma combinação De quatro estados Mentais ótimos Bem-estar Autoconfiança Otimismo E serenidade Você não acha isso fantástico? Será que não é assim Que você gostaria De se sentir todos os dias? Especialmente Em momentos difíceis Quando você não está Sendo mais exigido Como no momento De enfrentar Uma entrevista de emprego Uma reunião de fechamento De negócio Por exemplo Os momentos em que Há elevação significativa Dessa substância Diz o artigo Estão ligados Com a atividade física Exemplos Praticar esporte Dançar Solteiros Fechem os ouvidos Fazer sexo No entanto Diz o artigo Você pode ter ou não Níveis bons De neurotransmissores Estimulantes Através da simples Postura corporal Adequada Melhor aí Olha Ouviu o assunto aqui Atitudes corporais Corretas Como manter a coluna Reta Ombros para trás Cabeça erguida Sentar-se Sobre os isquios São os ossos Da região Glútea Próprios Para sustentar A carga Do corpo sentado Senta direito Não sobre o cox Que são os ossos Que constituem O final da coluna vertebral Como manda A natureza E manter um sorriso Fácil no rosto São garantias De receber Como contrapartida Um ótimo Estado mental Uau Tanta coisa fácil Para você Melhorar O seu estado Geral Essa ligação Entre a mente E o corpo Entre o corpo E a mente Pode ser uma ligação Descendente Uma ligação Ascendente O fato é que Existe essa ligação E é por isso Que a entrega pessoal Da vida A Deus Que Paulo menciona Inclui a entrega Do corpo O nosso corpo Afeta o nosso Comportamento As nossas decisões O nosso modo De pensar E uma entrega Total Pensando nisso É fundamental Ouça o que a Bíblia diz Acaso não sabem Que o corpo De vocês É santuário Do Espírito Santo Que habita em vocês Que lhes foi dado Por Deus E que vocês Não são de si mesmos Vocês foram comprados Por alto preço Portanto Glorifiquem a Deus Com o seu próprio Corpo O contexto Desse verso Aqui É imoralidade sexual E Ressalta O plano original De Deus Para a sexualidade humana Desde o paraíso Lá Deus disse Uma só carne Intimidade sexual E a cumplicidade Entre o casal Tem mais a ver Do que O que nós podemos pensar De acordo com Deus Bons amigos Ao se casarem Tornam-se bons amantes E melhores amigos ainda Deus tem as suas razões Quando nos pede algo E se você quer viver O plano de Deus Para a sua vida Se quer construir Uma nova vida Para você mesmo A sua entrega Deve ser completa Olha que interessante O que nós estamos lendo Aqui hoje Deus não está pedindo O seu coração Não está pedindo Que você entregue Isso ou aquilo Partes da sua vida Ele pede Uma entrega Total Você tem que Entregar tudo Entregar-se Completamente A Deus E você tem que Decidir E pela fé Começar essa transformação Pessoal Com uma entrega Completa Sabe de outra coisa? Pensando nesse assunto Você não pode mudar Ninguém mais Além de você mesmo Sabe por quê? Porque a única entrega Que você pode fazer É a sua mesmo Mudar É uma escolha Sua É você que tem que Fazer a escolha É você que tem que Fazer a entrega Eu passei por isso Numa fase da minha vida Acho que muitos aqui Talvez tenham passado De um lado Ou de outro Quando eu estava Para decidir A minha vocação O que eu ia fazer Da vida Eu decidi Que eu queria ser um pastor Um dia perguntaram Para minha mãe Se ela queria Que eu fosse pastor Ela disse Nunca imaginei Que ele seria pastor Nunca planejei Que ele fosse um pastor Ela tinha outros planos Que eu trabalhasse Em outras áreas E talvez você tenha Vivido isso Ao momento de decidir Você tenha sido Influenciado Por outras pessoas Talvez até você Filho Esteja vivendo O sonho Do seu pai Ou da sua mãe E é um preço Que você está pagando E que Ninguém mais Pode pagar por você Ninguém pode Tomar o lugar Do outro As escolhas São pessoais A entrega O preço a pagar É pessoal A grande pergunta Sobre esse princípio Que a gente está vendo Hoje O princípio Da entrega É como fazer Essa entrega De forma completa E eu queria repartir Três aspectos breves Com você Primeiro Cuide da sua saúde Tanto a saúde Da mente Quanto a saúde Do corpo Ainda na Bíblia Em provérbios Nós lemos A alegria A alegria Embeleza o rosto Mas a tristeza Deixa a pessoa Abatida Cuide da sua saúde Física Da sua saúde Mental Outro ponto Não seja parcial Com Deus Comprometa-se Com todos os aspectos Da sua vida Não dá para escolher Áreas da vida E dizer Olha Senhor Cuida da minha vida Pessoal Da minha vida Profissional Eu cuido Cuida da minha vida Familiar Da minha vida Financeira Eu cuido Cuida da minha vida Emocional Da minha vida Social Cuido eu A gente não pode Ter essa entrega Parcial Cuide da sua saúde Completa Faça uma entrega Completa Não seja parcial Com Deus E um terceiro aspecto Para fazer Essa entrega Completa Envolva-se É por isso que Deus Pede o corpo Se o corpo vai Vai tudo junto Envolva-se Fé Não se limita A crença Fé Não se limita A crença Nós precisamos Participar Da comunidade Cristã Ajude o seu próximo Experimente um cristianismo Vivo Autêntico E sabe de uma coisa Eu vou repartir Um segredo com você Você vai perceber O bem que isso Faz a você mesmo Quando você Muda a sua agenda E vai Ao encontro do outro Isso renova Os seus propósitos De vida A gente vai Desenvolver um pouco mais Essa questão Nos próximos pontos Mas outro Princípio Para experimentar A mudança Além da entrega É Foco Ouça o que a Bíblia Fala a respeito Desse assunto Paulo diz Não se amoldem Ao padrão Deste mundo Mas transformem-se Pela renovação Da sua mente Para que sejam Capazes De experimentar E comprovar A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Interessante Paulo começa dizendo Não se amoldem É incrível Como as pessoas São formatadas Pela sociedade Em que vivem Cada grupo Valoriza E forma um estereótipo Uma imagem A ser imitada Algo a ser seguido Tribos Grifes Marcas Conceitos Tipos Isso tudo se torna Uma batalha Por seguidores Está aí a explicação Do sucesso Das redes sociais Angariando os seguidores Gente que quer Ser reconhecido Por uma marca Tudo o que Capta Nossa atenção Tudo o que Capta Nossa mente De uma forma Ou de outra Vai influir Nas nossas Decisões E vai determinar O nosso padrão De julgamento Eu me lembro Quando eu era adolescente E Eu resolvi Comprar um anel E eu comprei Um anel De uma marca De surf Aqui a gente não tem Problema de promoção Era um anel Da Town Country Aquele que é Metade branco Metade preto Uma bolinha Em cada um E eu Poxa Olha Era legal Os meus amigos Tinham E eu achei interessante Que um dia Meu tio Chegou para mim E perguntou O que é isso aí? E eu falei Você não sabe? Anel da Town Country Ele disse Mas por que Você está usando? Porque todo mundo usa? E a partir daquela Simples pergunta Eu comecei a pensar Por que? Depois eu até fui entender O conceito Do yin e yang Que eu não sabia A época Garoto ainda Que todo bem Tem um pouco de mal A Bíblia nunca falou isso E todo mal Tem um pouco de bem Esse é o conceito Do yin e yang Ali naquela Marca E eu sustentando valores Sabe? Aquele padrão Que iria determinar O meu gosto musical As roupas Que eu deveria vestir O vocabulário Que eu ia usar Se é que eu ia ter algum E quem sabe Outros aspectos mais Da minha vida E a grande pergunta é Qual padrão Você está seguindo? Qual padrão Está se impondo Para você? A Bíblia Apresenta apenas Dois padrões O de Deus E Paulo fala Aqui nesse texto O padrão Do mundo O padrão Que se preocupa Com o que é Realmente importante E o padrão Que se preocupa Com a perfumaria Aquilo que é Superfluo Quando a gente Fala de transformação Pela renovação Da mente Implica em mudanças Profundas Da nossa visão De mundo E dos padrões Que vão nos guiar Pelo resto da vida Sabe quando a gente Observa na natureza A metamorfose Por exemplo A lagarta Vira uma borboleta E não uma versão melhor De lagarta Eu me lembro Previsão preventiva É um empecilho A mudança O que as pessoas Te dizem Não precisa disso Você está bem assim Os lugares Que você frequenta Olha Se você mudar Você não vai mais Ser aceito aqui Tudo o que toma O seu tempo Tudo o que te distrai Precisa ser guiado Pelo foco Na mudança Se é preciso Deixar Coisas Se é preciso Deixar Pessoas Se é preciso Deixar Lugares De lado Foco É por isso Que a visão Correta E a certeza De que é possível Mudar São fundamentais Porque sempre Vai haver um preço A pagar Quando você estabelece Um foco De mudança Falamos de entrega Completa Falamos de foco Como elementos Essenciais Para a mudança Para essa renovação Interior Mas há mais um princípio Que precisamos juntar Aqui Chama-se Ponderação Ouça o que Paulo Continua dizendo Nesse texto de Romanos Ele diz Por isso Pela graça Que me foi dada Digo a todos vocês Ninguém tenha De si mesmo Um conceito Mais elevado Do que deve ter Mas ao contrário Tenha um conceito Equilibrado De acordo Com a medida Da fé Que Deus Lhe concedeu O assunto aqui É Arrogância Sabe Quando você coloca Um objetivo Definido Para a sua vida E se dispõe A pagar o preço Você tem foco Uma das tentações Desse Desse movimento É pensar Que o nosso Plano de vida É melhor Que o do outro E a consequência De pensar Que o nosso plano É melhor Do que o outro É pensar Que nós Somos melhores Do que o outro E de pensar Para demonstrar É um pequeno passo Mesmo decisões E propósitos espirituais Que é o que estamos Tratando aqui Para a nossa vida Estão sujeitos A essa tentação Da arrogância Ou você não conhece Nenhum cristão Que se acha melhor Que os outros Pensa aí Um pouquinho só As diversas Disputas Religiosas Entre cristãos E não cristãos Ao longo da história Só a expressão Não cristãos Por si só Já é preconceituosa Não é? Mas e falando Só de cristianismo As diversas Disputas Internas Entre as denominações Cristãs Ah, eu tenho a verdade Não sou eu Você não acha isso Um testemunho negativo Da fé? Que mudança positiva Está acontecendo Conta-se uma Parábola Uma pequena história De um homem Que teve a oportunidade De visitar o céu No futuro E ver os seres humanos Salvos Com Deus E ele começou A passear E ver as coisas Maravilhosas Que estavam só escritas No livro do Apocalipse E ele vendo Tudo lá ao vivo E de repente Ele avistou Andando um pouco mais Junto com o anjo Que estava guiando Ele avistou um muro E ele ficou curioso Mas um muro no céu? Para que um muro? E ele chegou mais perto Assim Conforme se aproximou do muro Ele olhou do outro lado E viu que tinha um grupo De pessoas Cheio de gente lá Do outro lado do muro Ele ficou curioso Mas que isso? Que grupo separado É esse dentro do céu? E aí ele Não se conteve mais E perguntou para o anjo Quem são aquelas pessoas Do outro lado do muro? E o anjo disse Shhh Fala baixinho Aquele pessoal lá Acha que veio para cá sozinho? Ninguém vai para o céu sozinho Ninguém é melhor do que ninguém A gente não pode permitir Que nessa busca por transformação As coisas nos afastem Do amor ao próximo Tudo o que nos afasta Do amor ao próximo Compromete a estrutura Do edifício espiritual Que estamos construindo Para experimentar Uma revolução pessoal Precisamos constantemente Fazer uma autoavaliação Nós não somos melhores Do que qualquer outra pessoa E na verdadeira mudança A gente precisa desenvolver Um conceito equilibrado E realista De nós mesmos Como algo fundamental Para seguirmos em frente Se a gente quer experimentar De verdade Uma mudança duradoura É muito comum Desistir Da mudança No meio do caminho Chega um momento Que a gente percebe Que não somos tão bons Quanto a gente imaginava E a gente desiste Fuja dessa armadilha Cultive esse princípio Para a mudança O princípio da ponderação Entrega Foco E ponderação Equilíbrio Além disso Há um outro princípio Para essa mudança Para essa mudança permanente Acontecer com a gente E chama-se Cooperação Paulo continua Dizendo no seu texto Pois tal Como existem Muitas partes Em nossos corpos Assim também É com o corpo De Cristo Todos nós Somos parte dele E cada um de nós É necessário Para fazê-lo completo Porque cada um de nós Tem um trabalho Diferente a executar Assim Pertencemos Uns aos outros E cada um Precisa de todos Os demais Você conhece Aquele ditado Não é? Uma dorinha só Não faz verão Muitas mudanças Que a gente Precisa Não acontecem Quando estamos Tentando sozinhos Deus nos fez assim Ele idealizou Que fosse assim Precisamos Uns dos outros Vocês sabem Que no ano passado A gente teve Uma série especial Aqui Viva melhor O pastor Kleber Se propôs A perder alguns quilos E gentilmente Me intimou A perder outros quilos E ele lá sozinho Fazendo o regime dele Os exercícios dele E eu cá sozinho Fazendo os meus regimes Os meus não exercícios Perdi cinco quilos Estão todos aqui de volta Vergonhoso isso Mas eu sei Que eu preciso mudar E foi por isso Que comecei a academia Mas dá uma preguiça E fazer exercício É por isso Que a Paula Me acorda todo dia Amor, vamos junto E ela vai comigo Gente, que maravilha Que é fazer exercício Junto com outra pessoa, né? E quando eu estou lá Quinze minutos de esteira Com a língua de fora Eu falo Não para não Senão eu paro também E ela continua E eu continuo também E a gente faz meia hora de esteira, né? Quando não está atrasado Aí faz vinte minutos A gente precisa Uns dos outros No momento De diversas atividades da vida Para um motivar o outro Nós precisamos Essa força que vem É fantástica Nós precisamos Explorar mais isso Talvez você esteja aí pensando É, eu acho que eu consigo fazer Essas coisas sozinhos, né? Talvez até você consiga Mas o efeito Quando nós estamos juntos Com outra pessoa É muito maior Do que quando você está sozinho Ouça o que a Bíblia diz Sobre isso É melhor ter companhia Do que ser sozinho Porque maior é a recompensa Do trabalho de duas pessoas Se um cair O amigo pode ajudá-lo A levantar-se Mas pobre do homem Que cai E não tem quem E não tem quem o ajude A levantar-se Se dois dormirem juntos Vão manter-se aquecidos Como manter-se aquecido sozinho Um homem sozinho Pode ser vencido Mas dois Conseguem defender-se Um cordão de três dobras Não se rompe com facilidade É tão bom esquentar o pezinho de noite, né? Sabe, na nossa jornada De crescimento espiritual As coisas não são diferentes Se quisermos uma mudança permanente Nós precisamos uns dos outros Quanto vale saber que Que alguém está orando por você? Como é possível medir a influência De um conselho Ou de um Um simples toque no ombro Indicando que Está ali do seu lado Que você pode contar com ele Sabe, algumas coisas na vida São absolutamente impossíveis De serem feitas sozinhas E a caminhada espiritual É uma delas Ah, mas não é bom Estar sozinho com Deus Sem dúvida Recolhimento Introspecção São importantes Como a gente viu No ponto anterior, né? Essa autoanálise Mas compartilhar a fé As vitórias Os fracassos É imprescindível Para o crescimento Se você quer experimentar Esse princípio em sua vida Eu estou aqui para dizer Conte conosco Todos os sábados Às 5 horas da tarde Nós temos O encontro do grupo Diálogos Interativos Acontece naquela primeira sala Ali é a entrada É um espaço para você Ouvir e ser ouvido Todos os sábados Às 5 horas Diálogos Interativos Sabe, você pode Também participar Do vida em grupo E ter essa experiência De conviver com novos amigos Num ambiente mais acolhedor Durante os dias da semana Temos diversos grupos Espalhados pela cidade As pessoas se encontram Oram juntas Se você quer saber mais Sobre o plano de Deus Para a sua vida Você pode contar com a gente também O programa Começos Um grupo de pessoas Que compartilham O estudo da Bíblia A cada semana E buscam Uma experiência real Com a palavra de Deus Três horários Diferentes na semana Todas essas informações Estão no nosso website www.novasemente.org Ali você vai encontrar Muitas outras oportunidades De participar conosco Porque a vida cristã A caminhada A jornada cristã Não se faz sozinha Nós precisamos uns dos outros Precisamos compartilhar Um outro princípio divino Para a mudança Para que essa mudança Seja permanente Chama-se amor Paulo vai concluindo O seu texto aqui em Romanos E ele diz Eles não finjam Apenas amar aos outros Amem realmente Odeiem tudo aquilo Que está errado Coloquem-se ao lado do bem Amem-se uns aos outros Com afeição fraternal E tenham prazer em honrar Uns aos outros A pergunta que eu faço é Por que o amor é importante Nesse processo da mudança? A resposta é porque o amor Pode transformar qualquer coisa Qualquer pessoa A Bíblia diz que O amor é tão poderoso Como a morte Tão poderoso Como a morte Você já viu como a morte Muda a vida das pessoas? Aqueles que ficam A pergunta é A pergunta é Se o amor é mais poderoso Que a morte Quanto o amor Pode influenciar alguém? Como o amor Pode mudar as coisas? Jesus mesmo disse A respeito disso E ele escreveu Ninguém tem maior amor Do que aquele que dá Sua vida Pelos seus amigos E essa expressão de amor A que Jesus se refere A sua morte na cruz Transformou o mundo Sem amor Não há transformação E o amor de Cristo Provoca reflexão E novos motivos O mundo é outro Porque Cristo expressou amor Vivenciar esse amor fraternal De que a Bíblia fala É indispensável Para a mudança Do princípio do amor Decorre a cooperação Dentro da comunidade cristã E vice-versa Todos os princípios Que mencionamos hoje Estão relacionados Uns aos outros Sem um relacionamento Profundo de amor E consideração Uns pelos outros A mudança está comprometida Amor ao próximo É amor ao correto É repulsa à injustiça À maldade Ao engano É disso que Paulo está falando aqui O verdadeiro amor Ele não procura tirar vantagens Uns dos outros Quando você se abre ao amor Você se abre Para a mudança Ame a Deus Ame as pessoas de verdade E a mudança vai acontecer Na sua vida Cinco princípios A entrega O foco A ponderação O amor Nós precisamos viver Essa realidade Eu posso dizer com certeza Você terá muito mais Muito mais motivação Durante a sua jornada Em busca de transformação Se colocar em prática Esses princípios Mais ainda Talvez você Possa pensar Durante essa caminhada Possa pensar em desistir Possa pensar em Em abandonar A sua visão Desistir da sua fé Não, não é possível Como manter Esse entusiasmo Nos momentos de crise Nos momentos Em que as coisas parecem Fugir do controle Paulo termina dizendo Nunca lhes falte o zelo Sejam fervorosos Sejam fervorosos Sejam fervorosos no espírito Alegrem-se na esperança Sejam pacientes Na tribulação E perseverem na oração Para a mudança acontecer É preciso lidar Com paixão As questões que aparecem No nosso dia a dia Não consegue nada Ninguém consegue nada Sem nenhum tipo de esforço Se você quer cultivar Uma atitude positiva Diante dos obstáculos A sua mudança A sua transformação Você vai ter de enfrentar Algo que é crucial Para continuar Na direção de Deus Enfrentar os obstáculos De frente Eu não estou falando aqui Essa noite De autoajuda Estou falando de outra coisa Chama-se dependência de Deus O segredo da determinação Da perseverança Do zelo Que Paulo está falando aqui É a paciência E a oração O grande reformador Martinho Lutero Costumava dizer Eu tenho tanta coisa Para fazer hoje Que eu vou precisar Orar mais Do que eu orei ontem É nesse momento De intimidade De conversar honestamente Com Deus Sobre a sua mudança E sobre os desafios dela Que você vai encontrar A saída Para os problemas Do dia a dia Que se levantam Vez após vez Para dificultar As coisas para nós Mas não fique preocupado Os obstáculos Aparecem E nós encontramos Novos caminhos É como É como o GPS Ele traça a rota Te indica o caminho E às vezes Você precisa desviar Precisa pegar outra rua Precisa fazer outro caminho E talvez até você Erre a saída E passe reto Gentilmente A Gabriela Lá do GPS Vai dizer Recalculando E vai te mostrar Um outro caminho Uma outra forma De resolver E de você chegar No seu objetivo O caminho pode alterar Um pouquinho Diante dos desafios Mas o objetivo Continua sendo O mesmo A gente precisa pensar Diante da mudança Que nenhum de nós Aqui é perfeito Eu Você Todos nós Necessitamos Do poder E da direção De Deus Na nossa vida Uma verdadeira Transformação Não acontece Da noite para o dia É uma escolha É uma decisão Que cada um de nós Tem que tomar E tem que tomar A cada dia Quando vai ser o momento? Quando é que você Vai decidir? Eu guardo sempre Comigo O momento De conversão O momento De decisão O momento De entrega Da minha avó Foi a primeira Cristã Da minha família Nova ainda Nos primeiros Anos de casamento Ao final Da gravidez Do primeiro filho Complicações No parto Bebê morre E ela Não sabe de onde Tirar forças Jovem Desorientada Ela encontra No convite Da palavra de Deus Recurso Para continuar Seguindo em frente A esperança As promessas De Deus A solução Para aquele problema E para qualquer outro Que aparecesse Pelo caminho Quando é que você Vai tomar A sua decisão Quando é que você Vai decidir Enfrentar E encarar A mudança Experimentar Essa Reconstrução Do eu Interior A gente Costuma Fazer Saldo No banco No banco Das emoções Dos amigos Das finanças Mas uma a uma As dificuldades Vão se levantando Diante da gente E o saldo Vai acabando E o limite Vai se esgotando E chega um momento Em que você Não tem mais De onde tirar Energia De onde tirar Crédito Para seguir Em frente Eu queria dizer Para você Que nesse momento Limite Existe uma conta Que nunca fecha Que tem saldo Ilimitado Suficiente Para mim E para você Essa conta Se chama-se Fé É o banco De Deus E se você Está vivendo Um momento Limite Como a minha Vó viveu É o momento De encarar A mudança Deus vai estar Ali do seu lado E vai te dar Aquilo que você Precisa Para seguir Em frente Quando a gente Alcança Os nossos Limites E a gente Se depara Com a nossa Pequenez A gente Acaba percebendo Que não precisa Ser algo Algo que a gente Tenha construído Ao longo da vida E que seja nosso Que vai resolver O nosso problema Nesse momento Limite A gente vai precisar De algo externo Para continuar Seguindo em frente É algo É algo que Vem de Deus Aí está Deus Aí está O plano Dele Para a nossa Vida E a minha Pergunta Para você Hoje É Por que Não começar Agora Não amanhã Não depois Se a mudança Pode começar Hoje Que ela Comece Agora Senhor Essa noite Nos deparamos Com novos Princípios Nas semanas Anteriores Falamos Sobre A necessidade De uma nova Perspectiva Da vida De sonharmos Os teus sonhos Falamos Sobre a fé Sobre acreditarmos Que isso É uma realidade Possível Mas hoje Falamos De cinco Princípios Importantes Que precisamos Colocar em prática Um após o outro Para que a mudança Comece agora E seja uma mudança Permanente Quem de nós Já alcançou O teu plano Quem de nós Pode olhar Para si E dizer Bem alto Para todas as pessoas Eu cheguei lá Eu consegui Todos nós Temos um novo Horizonte à frente Todos nós Temos Novas oportunidades E novos sonhos Contigo E ao iniciarmos Este ano Queremos pedir Que o Senhor Nos ajude A fazer a entrega Completa A não tomar Meia decisão A não se comprometer Pela metade Ajuda-nos Senhor A manter em vista Aquilo que é importante A termos a coragem De deixarmos de lado Amorosos Amorosos A vivermos Em comunidade A nos Auxiliarmos Uns aos outros Porque precisamos De ajuda E o Senhor Nos dá Esse recurso Que são os amigos São as pessoas Que estão ao nosso lado Partilhando Dessa jornada Conosco Que nenhum de nós Espere Esse momento Limite Para decidir Viver a mudança Que o Senhor Apresenta Para nós Esse momento Precisa ser hoje Precisa ser agora Decisões Estão sendo tomadas Agora Passos Serão dados A partir desse momento E que essa mudança Que começa hoje Através da tua bênção Através do teu poder Seja concluída Na nossa vida Não permita Senhor Que ninguém aqui Fique pelo caminho Que ninguém Experimente o fracasso Ou desista De viver O teu plano Mas fortalece-nos Os propósitos O zelo O amor A paciência A oração Para chegarmos juntos Ao final dessa caminhada É o pedido Que podemos te fazer hoje Olhando quem somos E olhando quem podemos ser E é o pedido Que fazemos Transforma-nos Nessa pessoa Por Jesus Amém Deus abençoe você Que essa seja A semana da virada A semana das novas decisões A semana da mudança Na sua vida Semana que vem Voltamos com a nossa série Com o pastor Cléber Gonçalves Você é nosso convidado Tenha uma Semana abençoada E até o próximo sábado Se Deus permitir A semana da mudança A semana da mudança Amém.